Olá pessoal que segue rodando pelas Américas! Oi pessoal! Nós estamos em San Diego, na Califórnia Nós viemos aqui para encontrar uma pessoa muito especial Nós passamos aqui porque ele faz uma propaganda que ele faz o melhor hambúrguer da Califórnia Não, dos Estados Unidos É o melhor! Burger King, McDonald's Ficou todo no chinelo Agora nós vamos conhecer o que ele faz Ok? E nós vamos mostrar para vocês o chefe Leonardo Pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje como convidados do canal Eu vou fazer um hambúrguer caseiro Minha receita E eu espero que os convidados que venham de longe aqui E aprovem essa receita que tenha valido a pena a viagem aqui Vamos lá! Aqui eu tenho os ingredientes básicos para fazer o hambúrguer Que é a carne moída E a minha receita eu uso bacon dentro do hambúrguer e queijo também dentro do hambúrguer O Leo, ele está aqui há dois anos nos Estados Unidos Ele está fazendo faculdade de gastronomia A gente vai acabar numa cafeteria francesa E a gente cozinha e não tem nada a ver com isso aqui A gente faz croissant, faz croissant de chocolate, panini, crepe, muito doce Mas não tem hambúrguer lá Nós conhecemos o Leo porque nós conhecemos os pais dele São de Piracicaba E é um casal muito especial para nós Que é o Osvaldo e a Lenin E eles nos dão uma cobertura espiritual Estão orando pela gente todo o tempo Então a gente tem contato há um bom tempo com eles Então eles são preciosíssimos para a gente E nós conhecemos o Leo lá E quando nós chegamos lá nós tivemos o privilégio de degustar uma sobremesa que o Leo tinha feito Eu lembro, né? É verdade! Isso! Cheesecake de Nutella Exatamente! Maravilhoso! E ele lembra ainda Comprei Oreo aqui, só tem Oreo aqui Nós sabemos como ele faz o doce E é maravilhoso É verdade! Começamos pelo contrato, começamos pelo doce Começamos pela sobremesa Exato! Que legal! Olha a técnica para cortar queijo Vê se aprende É, eu estava pensando aqui É a mesma da cebola Acho que ele chora O pessoal normalmente diz que eu Fico impressionado que eu pico bem pequenininho Mas eu estou olhando ele e pensando aqui Olha só Mistura bem Com a cuidadoção de queijo dentro aqui E como você vai fazer uma compra de mercado Você vai querer comprar uma salada Ou até a carne A carne é muito cara aqui É Na Califórnia É carne, fruta Tudo É E é uma carne A fruta, vocês comendo fruta daqui Não tem sabor de nada, né? É Você come a banana e tem a mesma gota da maçã que você comprou ali É o que eu mais sinto falta no Brasil, porque não tem sabor, cara É Tipo laranja É Laranjana eu gosto também, é caríssimo Você ouviu essa aqui, você comprou banana É verdade Primeiro que você comprou banana não por preço de banana Não, é É caro banana É Você pode comprar uma banana se você quiser aqui nos Estados Unidos É Não lembro o quanto que é, mas você pode comprar uma banana, não é banana por preço de banana É É E a banana ela tem o mesmo sabor da maçã, como eu disse, da uva e tal Açúcar com um pouco de frutose que você adiciona na fazenda lá e... É É Muito caro as coisas Então a gente não come com tanta coisa Uma abacate, que caro, tá quase três dólares Ou abacate O abacate Exato E você fala E não é aquele nosso abacatão lá no Brasil que é maior, né? É o avocado deles aqui pequenininho Que vem do México O tamanho do hambúrguer que o Léo faz aqui na receita dele É 250g de hambúrguer Exato Ó Otherocus Ó, tá vendo McDonald's? Tá vendo hambúrguer Kim? O que é aquela folhinha de papel? Olha aqui, 250 gramas de hambúrguer. Olha o tamanho do brinquedo. E ele usou carne, bacon, queijo. Que tipo de queijo você usou lá? Provolone. Dentro do queijo, dentro do hambúrguer, eu uso provolone. E o bacon... E de tempero? Cinder cut. Aí que tá, não uso tempero na minha carne. Uau! Nem sal, nada. É o bacon que dá um... É o bacon e o queijo que vão falar mais alto aqui. E você já fazia esse hambúrguer no Brasil? Eu trabalhei muito tempo com um amigo meu lá em Piracicaba, Marcelo Porta, que é um grande chefe de Piracicaba hoje lá. E ele, quando eu tava lá, ele teve essa ideia de fazer um negócio chamado Burger Sessions. Então, duas semanas no mês, a gente fazia os hambúrgueres numa cafeteria lá em Piracicaba. E montava toda a churrasqueira e tal. E o pessoal ia comer lá, consumia as coisas do café e comia os nossos hambúrgueres lá. E trabalhei com ele um tempão. Foi ele que me apadrinhou nessa jornada de hambúrguer aqui. Então, tudo que eu conheço hoje, eu devo muito a ele lá. Aqui eu salvo um pouco da carne moída, porque o queijo vai derreter. E eu não quero que ele grude, não. Normalmente eu faço numa churrasqueira, né? Pra evitar que ele gruda na churrasqueira. Então, eu salvo um pouco da carne moída sem o queijo, só pra revestir o hambúrguer e ele poder ficar inteiro, não quebradíssimo. E aqui você vai fritar? Eu vou fazer na frigideira, é. E o que você usa pra fritar, né? No caso, ele tem essa carne que... Pergunta de quem não sabe cozinhar, tá? Não, a gente deu sorte que a gente tá usando uma carne de Kobe. Pra quem não conhece, o Kobe, ele é um gado de pedigree japonês. Que hoje ele é a carne mais cara do mundo. Não, brincadeira. O cara foi comprar a carne mais cara do mundo pra gente... A gente já come no motorhome, não come fora pra economizar. E ele foi me comprar a carne mais cara do mundo. É, não, eu gosto de fazer... Eu vou deixar a chave do motorhome pra ele. Não, mas isso aqui é... É meu presente pra vocês, né? Não tem que pagar nada. Essa carne de porra... Vocês sabem que a gente veio pra cá porque o motorhome era barato, né? Agora, o valor da carne dele aqui, ó, é o valor do motorhome. Tem cabimento? Não, sabe que uma vez a gente inventou de usar o Kobe no Brasil pra fazer um hambúrguer de Kobe diferente, né? Uma das Burger Sessions lá. O quilo do Kobe no Brasil, hoje deve ter bem mais caro, mas na época a gente pagava 200 reais o quilo da carne. É. Olha a cara da Jane. Sim. Porque é um gado japonês que tem uns tratamentos muito específicos. O gado recebe até massagem no coxo, pra você ter a ideia. Tem música ambiente, tem massagem. E aí, nesse caso, você acha que não precisa usar óleo daí? Então, pode ser que eu precise um pouquinho só pra ele não... No fundo da frigideira, sabe? Mas como tem o queijo, tem a gordura da carne, ele vai soltando e não vai precisar muito, não. Tem essa carne no Brasil, então? Tem no Brasil, tem no Brasil. Mas hoje, eu acho que um amigo meu me mandou uma foto de uma peça de carne de Kobe, umas duas semanas atrás. Uma peça de... acho que era picanha. 400 gramas, 450 gramas, 700 reais. É. Espera aí, que eu fiquei mal agora. É, é bem caro, é. Não, mas aqui, se eu falar, você vai dar risada, porque aqui é... Foi um deal bom mesmo. Eu paguei muito caro. Ai, que bom. Eu fiquei muito alivado. Então, hambúrgueres prontos e ele está fazendo no forno ainda. Bacon. O bacon, é. Eu vou colocar o hambúrguer, o pesto, o queijo e o bacon por cima. O hambúrguer eu vou usar a própria gordura dele mesmo. Porque o Kobe é uma carne que tem muita gordura muscular, então a gordura dele vai derretendo, que é o que faz a carne ser bem macia. Que a gente não tem no Brasil, né? O Melord nosso, ele tem aquela capa de gordura por cima. Mas se você olha a carne em si, ela é toda vermelha. Não tem nenhum traço de gordura ali, nem nada. Agora você pega a carne americana, que é o Angus, ela não tem aquela capa espessa de gordura por cima e no meio dela é toda um monte de vasinho branco, que é gordura intramuscular. Por isso que a carne é bem mais macia aqui. O cheiro está bom. Olha a cor de barranco. Como ele é muito espesso, então a gente tem que estar cuidando para ele não queimar, mas também cozinhar inteiro por dentro. E a altura do fogo, dependendo do... É, eu quase não faço hambúrguer na frigideira. Estou fazendo porque aqui no motorhome, normalmente eu faço na grelha mesmo, porque ele dá aquele sabor defumado, ele vem do carvão ali. E essas churrasqueiras, Léo? Aqui nos Estados Unidos, os caras são a gás. Isso ou você usa carvão mesmo ou usa madeira? Eu tento sempre usar o carvão, mas há muita churrasqueira que é a gás, e aí... É, grande barraninha. É, ele até dá o sabor defumado, porque vai ter a gordura na calha e vai subir na fumaça ali, né, mas você precisa da opção do carvão é bem melhor. Como o hambúrguer tem uma boa espessura, ele vai cuidando ali e virando. Se é uma churrasqueira, eu fecho a tampa, daí o calor interno dela vai tipo 400 graus, e aí cozinha por inteiro, né? É por isso que eu vou usar a tampa até agora, pra ver se eu consigo dar o ponto da carne, e já faço o queijo derreter. Agora o Léo, você está colocando? Eu vou pôr um pesto aqui, ó, vou falar a verdade, é a primeira vez que eu faço hambúrguer com pesto, vocês são... Cobaias. Cobaias. Quer dizer, cobaias não, né? Cobaias não. Mas eu espero que... Cobaias não. Cobaias são fatias. Cobaias parece de rata, né? Vou testar, se morreu, morreu. Muito queijo, 250 graus. Ah, como eu sei que sou eu que vou ganhar, porque sou uma mulher, nada quase esfomeada. A Jane, a Jane está com fome. A Jane está com fome. A Jane está com fome. Olha só que coisa mais linda. E você me avisa, você quer carfaca? Eu acho que vou querer. É? O hambúrguer tem que comer e morder, né? É. Isso que é verdade. Está no ponto. Está bom? É. Hum. Não chora. Não, eu estou... Vai chorar. Estou degustando. Está maravilhoso. Eu acho que vou comer tudo. Hum, Léo, que delícia. Hum, nunca imaginei que... Porque para o centro vai ficar mais cruzinho. Se você achar que está muito cru, você fala para mim. Sim, é o centrinho. Não, não. Tem só uma linhazinha no centro. Não, perfeito. Estou prendendo, então. Uau. Então, pessoal, está aqui os lanches, olha. A Jane já comeu dela. Já. Comi tudo. Olha só. Maravilhoso. A Jane conseguiu. Estou respirando fundo aqui, mas eu comi tudo. Normalmente a mulher não finaliza esse lanche assim. Ah, Jane. Eu sou boa de casa. Está lá. Esse é o meu. Daniel de foto lá e entrar no quadro lá. Para poder ficar com uma fotinha de ar na parede. Que a gente terminou o lanche inteiro. E nós vamos finalizar esse tempo aqui. Porque a gente vai bater mais um papo e vamos comer aqui. Léo, brigadão. Obrigado a você. Por ter cozinhado aí para gente. Muito bom ter feito. E se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse mega hambúrguer aqui. Com a carne mais cara do mundo. Você deixa um like aí para a gente. Valeu. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu pedi. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.